Reverendíssimo Padre Vladimir Coelho Excelentíssimo Senhor Imperador, Imperatriz, Capitão do Mastro, Capitã Queridos acólitos aqui presentes, povo santo de Deus Internauta que nos acompanha através dos meios sociais de comunicação Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Minha irmã e minha irmã Hoje, nesse tempo preparatório para o Pentecostes Essa festa tão bela, onde a igreja se reconhece missionária Veja bem o que o Padre acabou de lhe dizer O Pentecostes é um momento excepcional Onde a igreja se reconhece missionária A igreja deve levar Cristo aos corações O amor de Deus e a alegria Desse amor que é o Espírito Santo a todas as pessoas E a palavra do Senhor hoje nos inspira Nessa preparação Para que nós entendamos o valor da unidade Como expressão da nossa fé Quando nós estamos unidos ao Senhor Nossa vida vai adiante Nós enfrentamos os males deste mundo Nós enfrentamos as dificuldades desta vida Nós nos distinguimos no mundo e do mundo Nos fazendo verdadeiros discípulos e missionários do amor de Deus Jesus aqui, nós podemos chamar esse Evangelho De uma oração sacerdotal Sim, ela é enorme, sim Mas aqui o Senhor está rogando ao Pai Está rogando ao Seu e nosso Pai Ele ergue os olhos para o céu como diz o Evangelho Pai Santo Eu não rogo somente por eles Aqueles que estavam ali com Ele Os apóstolos Mas eu rogo por todos aqueles Que irão ainda ouvir a palavra deles E se converterão O Senhor naquele tempo Já orava ao Pai por todos nós Que seríamos convertidos a Sua palavra Como isso é bonito E Ele pede algo que para nós hoje é muito atual e muito importante Que sejam um Que vivam na unidade A própria palavra do Senhor diz que um reino Ele não pode estar dividido contra si mesmo Senão Ele se autodestruiria Isso foi no momento em que acusaram Jesus de ter Efetivado um milagre Efetivado um milagre Mas em nome do príncipe dos demônios E Ele mesmo disse Como é que eu posso fazer uma coisa boa Em nome do mal Um reino Um reino não pode estar dividido contra si mesmo Até satanás Até satanás Até satanás Quer dizer Jesus Ele não pode estar dividido contra si mesmo Ele não nos enviou cada um para um lugar Lucas capítulo 10 Ele nos enviou dois a dois Juntos Um sendo suporte para o outro Porque assim é a nossa vida Meu irmão e minha irmã Nós precisamos uns dos outros Nós precisamos sentir a presença O apoio, a força A comunhão Jesus pedia Que no meio Da pregação Da missão Que eles estivessem unidos Com a trindade santíssima Unidos entre si E unidos Ao céu Porque quando assim estamos Somos fortes E só assim Vai dizer a palavra Nós damos testemunho Daquilo que nós somos Como é triste Quando nós vemos Que tantas vezes Podemos professar a nossa fé Da boca para fora Sim Porque na vida cotidiana Não mostramos quem nós somos Provocamos Discórdia Fofoca Alimentamos no coração Algo que o acusador O divisor O diabo gosta demais Que a inveja E o Senhor vai dizer Com toda clareza Não é todo aquele Que diz Senhor, Senhor Que vai para o reino Mas é aquele Que coloca a sua fé Em obras O Senhor quer unidade Dentro de nós Para que nós Sejamos também Testemunhas Da unidade Que temos com Deus E as pessoas Só vão perceber isso Na medida em que Enxergarem que nós Somos diferentes Que não somos Iguais A esse mundo Que não seguimos Esses esquemas De maldades De perversidades Que esse mundo Nos orienta a viver Portanto Portanto Ser testemunho Do evangelho Ser testemunho De Cristo Viver Aquilo que nós Acreditamos É que vai gerar A paz E a alegria Que o Senhor Quer que nós Vivamos Inclusive No espírito O mundo Precisa disso O mundo Necessita Desses testemunhos Não somente Na nossa vida Consagrada Nós padres Os religiosos As religiosas Nós Não somos Somente nós Que devemos Dar testemunho Todos os Batizados Precisam Dar testemunho O esforço Meu irmão e minha irmã É de cada um De nós É seu É meu É nosso Mudar o coração Evangelizar o coração Evangelizar a vida Para que assim As pessoas Nos vejam Evangelizados E vendo Nossos exemplos Também Sejam Evangelizados Portanto Quem sou eu? Um sinal de Deus É isso que Jesus Pede Quem devo ser eu? Um sinal Do Senhor Isso vai acontecer Na minha casa No meu trabalho Onde quer que eu passe Na minha comunidade Igreja As pessoas Precisam olhar Para mim E verem O rosto De Deus E verem A face Do Senhor E sentirem A alegria De pertencerem A Deus A alegria Que emana Da graça Do Espírito Santo Porque nós estamos Sendo guiados Por Ele É um grande desafio Para a nossa vida Viver A unidade Viver A paz Testemunhar A alegria Veja A primeira leitura De hoje Paulo No meio De contendas Porque as pessoas Porque as pessoas Não queriam Aceitar A doutrina De Cristo E por isso mesmo Muita confusão Foi causada Mas Ele se manteve Firme Nas suas posições Defendendo O Evangelho Defendendo O Cristo Apesar De que ali Nem tinham Tantos Daqueles Que se confessavam Cristãos Hoje Essa palavra Do Senhor Vem nos pedir Conversão Para que nós Entendamos O que nós somos Para que nós Viemos A este mundo E possamos Mostrar As pessoas Que vale a pena Ser de Deus Eu sou Fiel Católico Eu sou Cristão Eu estou Unido A Cristo Porque Ele Assim quis E assim como Ele rogou Por aqueles Que iriam Ouvir os apóstolos O Senhor Também roga Por nós Que temos A missão De continuar O Evangelho Na vida Dos nossos Irmãos Que o Senhor Olhe E tenha Misericórdia De nós Nos dando Força E alegria Do Espírito Para que não Cansemos De nos esforçar Pelo amor Para que não Cansemos De mudar E adequar A nossa vida A palavra Do Senhor Para que nunca Nos percamos Num só Caminho Que não é O de Cristo Mas unidos Com Cristo Senhor Possamos Servir A Deus No Espírito Santo Com alegria Com muita Fortaleza E com todos Os seus dons Nos acompanhando Que o Senhor Tenha misericórdia De nós Que o Senhor Nos auxilie Com a força E os dons Do seu Espírito E que nós Testemunhemos O seu amor Numa vida Abençoada Numa vida Diferente Numa vida Cheia De alegria Em Deus Que assim Seja Amém Amém